Galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Uma ótima quinta-feira a todos, está chegando o final de semana, um final de semana abençoado. Vire membro, live compartilhada, menções em vídeo, grupo no WhatsApp, 1,99 ao mês. Me segue nas redes sociais, diegoleonardo.gonsalves, Instagram, diegoleonardo.gonsalves, Facebook, Diego Leonardo, oficial, Twitter, vamos lá, a notícia de hoje, a notícia não, né? Vamos falar um pouco de Botafogo nessa parte administrativa que vem pegando fogo e a gente vai dar nossa opinião aqui sem ficar em cima do muro. Primeiro, esse ano o Botafogo tem um time competitivo para entrar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. é algo positivo, tipo assim, muito tempo que a gente não vê o torcedor entusiasmado entrando numa competição para tentar almejar alguma coisa, a não ser ficar em 14º, 15º, chegar numa Copa do Brasil e conquistar. Hoje o torcedor alvinegro tem essa vontade, sente essa vontade de estar buscando uma competição assim importante. Beleza. No início do ano, o Botafogo trouxe vários reforços e poucos deram certo. Bruno Nazário deu certo, o Pedro Raul deu certo, mas a maioria não deu. O Baragandino deu, o Arlen não deu, o Danilo Barcelos não deu, o Guilherme Santos, o Luiz Otávio e o Paulo Otávio deu uma entrevista muito boa, no meu ponto de vista, que foi isso. Se for para dar um tiro no escuro, é melhor não dar. Se for para dar um tiro que você não sabe aonde vai acertar, é melhor não dar. Você investe na base, mesmo que talvez queime os garotos, mas vai fazer parte de um processo. Não dá para você ter agora Alan Santos entrando na justiça e pedindo 1 milhão e 400. Não dá. Jogou 404 minutos. É isso mesmo, 404 minutos. Fernandes, Fernandes é da base, mas 1 milhão e 200. Pimpão entrando na justiça, Carly, Cícero pode entrar, porque se sair vai entrar também com certeza. Então, é cada dia um jogador diferente entra na justiça. Os salários do funcionário estão devendo vários meses. É inadmissível. A parte administrativa do Botafogo é péssima. Ah, Diego, mas vai entrar a Botafogo S.A. Vai entrar a Botafogo S.A. e vai pagar essas dívidas. Sim, pode acontecer isso. E eu torço para acontecer isso. Mas, cara, você ficou bilionário, ficou milionário. Você vai sair gastando, se endividando? Algo que ainda você não caiu na sua conta, vamos dizer assim. Vamos dizer, ah, você ganhou um prêmio de 100 milhões de reais. Aí eu já vou sair gastando? É diferente, claro. Você tem que ter o senso, cara. Você está ali devendo funcionários. Você está devendo o jogador. Silêncio total. Clube empresa. Os irmãos Moreira Salles fizeram algo para ser silencioso. Algo para ser um trabalho no silêncio. Tanto é que eles mesmos, entre eles mesmos, não tem falar alguma coisa. Eles não falam nada. Eles não querem essa mídia. Eles pegaram o CT. Deixa o CT comigo. Porque se o CT fosse para esses dirigentes que estão hoje aqui, não ia dar em nada. Ia ser anos e anos. Aí eu fico me perguntando. Cara, isso para a imagem do Botafogo é bom? O basquete? Cara, trata o basquete como se fosse um lixo. Um lixo. Ah, Diego. Mas aí, alguns dirigentes falam que o futebol é mais importante porque gera mais receita, isso tudo. Cara, beleza. Mas o basquete forma cidadãos. É o esporte olímpico. Que a gente vibra. Cara, nem todo mundo joga futebol. Nem todo mundo joga futebol masculino. Se joga futebol feminino, se joga basquete, se joga vôlei. Existem outros profissionais. Se tem como manter, vamos manter. Vamos ser francos. Gente, vamos trabalhar para manter o nosso basquete. O torcedor gosta. Torcedor, vamos ajudar. Porque, tipo, todo mundo pensando de uma maneira única. Essa diretoria, como eu falo essa diretoria atual, eu falo as outras também. Massacraram o Botafogo. Espancaram o Botafogo. Humilharam o Botafogo. E nada foi feito. E nada foi. Ninguém chegou e falou, eu assumo o meu ego. Ninguém. Aí ficam aí agora tentando, ah, tá vindo o Calu, tá vindo isso. Vamos aumentar o número de sócios, torcedor. 2019. Quer que eu faça uma lembrança para vocês do que foi o ano de 2019 para o torcedor do Botafogo? Foi um ano que não existiu. Um ano vergonhoso. Mais um. Que não chegou em nada. Eliminação. Precoce. Zoeira. Não ter classificação. Então, tipo, é uma vergonha. É uma vergonha o que está se fazendo com o Botafogo. É uma vergonha o que vocês fazem com o Botafogo. E vocês acham isso pouco? Não. Isso é muito. O Botafogo precisa voltar a ser aquele protagonismo. Ter aquele protagonismo. O Botafogo precisa voltar a ser aquele Botafogo gigante. Vamos tentar, gente. Vamos lutar. Vamos buscar. Vamos tentar respeitar a história do nosso glorioso. É um desabafo porque aí chegam os bons samaritanos e falando... Ah, não. É 32 mil. É pouco para a torcida. Vamos botar 60. Cara, mas o que vocês estão fazendo pelo nosso clube? O que vocês estão fazendo pelo nosso clube? Ah, o clube emprego pode sair apanhando. Mas não vai apagar o que eu estou dizendo hoje. O que vocês estão fazendo com o nosso clube? É gigante. É um rombo enorme. E aí? Cara, seja claro o que realmente acontece nas finanças do Botafogo. Faz uma entrevista coletiva. Me explica. A gente também teve erros. Esses jogadores que estão entrando na justiça foram coisas que a gente errou. Que a gente errou. Quem deveria... Quem contratou o Alain Santos? Quem contratou aquele? Quem contratou o outro? Então, precisa. Precisa transparência. Precisa ser claro. Hoje o Botafogo está mal administrativamente falando. Está mal. Então, cara, hoje a gente torce para esse time conseguir mostrar o que a gente está nessa expectativa dentro de campo. Porque lá em 95, o Túlio deu uma entrevista no canal da Lindo Bordalo falando que só ele recebia salários atrasados. Só ele recebia salários em dia. E o Gotard e os outros jogadores não recebiam. Então, tipo assim, imagine hoje, no futebol de hoje, que dificilmente os times que estão recebendo salários atrasados e ganham, não ia ganhar em 95, porque os caras se uniram, os caras foram comprar a ideia e a Botafogo. Então, pessimamente, administrativamente falando, horrível 95. Horrível. Ganhou o título? Ganhou. Mas não deu estrutura, não manteve o elenco para 96, para tentar buscar uma Copa Libertadores. Cara, o que vocês fazem com o Botafogo? O que vocês fazem? O menos culpado dessa história toda é o torcedor. Torcedor é o maior patrimônio. Galera, aqui a gente vai cobrar e a gente não aceita o que está acontecendo em relação a essas penhoras, a esses jogadores que estão entrando na justiça, a situação do basquete. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai torcer muito para o Botafogo ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Campeonato Brasileiro, porque a gente ama esse clube e a gente é apaixonado. Então, quem gostou aqui do canal, se inscreve. A gente precisa ganhar a voz e contamos com a ajuda de vocês para chegar a 16, 17, 18, 19, 20, 100. Porque só vocês podem, só a gente pode mudar o futebol e o rumo do Botafogo. Porque a gente ama e a gente sofre por esse time e a gente quer ver ele num lugar mais alto. Valeu. Uma ótima quinta-feira a todos. Qualquer novidade no fogão a gente volta e até o próximo vídeo. Valeu.